Caros seguidores e ouvintes do programa Inclusive, hoje, às vésperas aí das festas de final de ano, trazemos um assunto de muita relevância na medida em que mexe exatamente com o nosso relógio. Então, o que é o nosso relógio biológico? Precisamos estar sempre em dia, inclusive com o sono. O sono é a alma do nosso relógio biológico. Eu acredito que tenha total relação com o nosso bem-estar físico e mental. Para falar sobre esse tema, associado inclusive às doenças respiratórias, como é o caso da Covid-19, nós trouxemos duas entrevistadas, a Laura Castro e a Franciele Ruiz. Laura e Franciele, obrigada por vocês atenderem o convite do programa Inclusive, estarem aqui para prestar esse serviço aos nossos seguidores e ouvintes. E eu quero que vocês se apresentem, antes da gente iniciar a nossa entrevista, que é mais um bate-papo, é uma prestação de serviços aos nossos seguidores e ouvintes. Bom, então, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada. Agradeço o convite, Rosa. Eu sou psicóloga, estudo o sono desde que eu me fornei para estudar o sono. E há uns três anos, dois engenheiros me encontraram para a gente montar uma startup, um aplicativo para ajudar as pessoas a dormirem melhor. E aí eu vou deixar a Franciele apresentar, que está aqui, mas nós somos amigas, ela é pesquisadora e a gente tem trabalhado junto agora, né, Fran? Sim. Meu nome é Franciele. Muito obrigada, Rosa, pelo convite. Muito legal a gente poder falar, chegar até as pessoas, porque às vezes, como somos pesquisadoras, a gente produz conhecimento, mas é muito importante que esse conhecimento chegue para as pessoas. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou pesquisadora também há muitos anos. Sou bióloga e tenho estudado a relação do sono com a nossa saúde e nosso bem-estar. Muito bem. O que é preciso para a pessoa dormir bem? Vocês também têm a bandeira do Vigilantes do Sono, também vocês podem falar o que é Vigilantes do Sono. O que é preciso para o ser humano dormir bem, afinal? Ele precisa ter, primeiro, a saúde em dia? Sim. Laura, por favor. É, eu até tenho uma aula que eu sempre dou uma palestra, que é uma sono. Então, quem dorme bem tem saúde. Sono é sinônimo de saúde. Então, o que é preciso, eu acho, é estar em dia com a saúde. A pessoa que dorme é a mesma pessoa que está acordada. Eu me costumo dizer isso. Então, o que a gente vivencia durante o dia, a gente leva para o sono e vice-versa. O que a gente vivencia no sono acaba afetando o que acontece durante o dia. Então, se a gente sofre alguma coisa, uma dor, se tem algum problema de saúde, isso vai influenciar a nossa tranquilidade com o sono, a capacidade de aprofundar o sono e tantas coisas. E aí tem outras substâncias e coisas da vida que interferem também no sono, nas nossas emoções e acabam impactando o sono. Então, eu acho que, resumidamente, sono é sinônimo de saúde. Quando a gente está com saúde física e mental e social, não menos importante, aliás, a base, talvez, de tudo, a gente está bem social, física e mentalmente. Um dos grandes dilemas sociais da sociedade hoje, a sociedade está com problemas muito graves associados à saúde mental. É uma consequência da falta de sono. Eu conheço algumas pessoas que não dormem mais, como antes da pandemia, e algumas estão, assim, tomando medicamentos, né? Que já é uma situação até mais drástica. Escapou do controle natural. Eu queria que vocês dessem algumas dicas, assim, a COVID realmente impulsionou o problema do sono por se tratar de uma infecção viral avassaladora? É, desculpa. Os estudos mostram que as pessoas passaram a reclamar mais, né, Laura? Passaram a relatar mais um sono não tão restaurador, passaram a relatar mais despertares durante a noite, isso faz com que a gente se sinta mais cansado no dia seguinte. E alguns estudos mostram que mulheres também passaram a reclamar mais, né, Laura? Então, essa é uma consequência importante que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção. Acho que a COVID transformou as nossas relações, de modo geral, com o trabalho, com crenças sobre economia, sobre políticas, e vários desafios, né, para a nossa rotina domiciliar do trabalho dentro de casa. Então, eu acho que também teve gente que começou a dizer que começou a dormir melhor, mas por poder organizar, não ter que pegar trânsito para trabalhar. O home office ajudou algumas pessoas, mas as mulheres eu acho que são muito impactadas, porque já tem o terceiro turno, né, cuidar de casa da família, do trabalho, e agora o trabalho está dentro de casa, né? Então, mais difícil ainda separar essa rotina, assim. Então, a maioria das pessoas se queixa mais, né? E eu acho que também a COVID é uma ameaça à nossa integridade física e emocional, muito importante, né? Um show de horror, né? As perdas que a gente viveu, então, em termos mundiais, globais, assim. E isso é uma ameaça que a gente ainda está vendo as consequências dela, né? Então, a gente está vivendo um efeito rebote, temos discutido isso entre sociedades de psicologia, psicanálise, estudando. Nós ainda estamos vivenciando as consequências dessa ameaça, né? Que ainda não passou totalmente, né? Vira e mexe, a COVID vai voltar, vai vir mais uma onda. Então, isso é um estresse crônico. Então, a cronificação do estresse é uma coisa que, a médio e longo prazo, vão tendo efeitos para a saúde importantes. Assim, eu acho que o sono reflete, assim, é um dos primeiros sinais do que a gente está vivenciando e desse efeito rebote, né? Eu tenho... Eu acho... Ah, desculpa, Rafa. O que mais agrava é que ainda não temos total consciência de quais são essas consequências, principalmente o impacto para a saúde, né? Que a gente sabe que doenças crônicas levam a uma alteração no padrão de sono, as pessoas passam a dormir mal. Por exemplo, quem tem HIV tem que conviver com o vírus e com problemas de sono, que está associado à doença. E agora a gente não sabe, né? Como é que isso vai ser com a COVID. A gente tem alguns estudos de seis meses, pós-pandemia, um ano, mas a gente ainda não sabe consequências de longo prazo. Traz mais preocupações também. O quão crônico é a COVID, né? Isso. Eu tenho uma pesquisa que foi liderada por um cientista. Aliás, os cientistas, eles respiram pesquisas. Isso é muito importante para o desenvolvimento da sociedade como um todo, da ciência, da saúde, da medicina, enfim. Chama John Axelson. Ele é da Universidade de Estocolmo. Ele recrutou cem adultos saudáveis para manterem um diário do sono após contrair uma doença respiratória. Desses cem, vinte e oito adoeceram e passaram a dormir mais e passaram mais tempo na cama. Isso é uma pesquisa, né? Que foi realizada recentemente. Então, ela comprova que realmente o ser humano precisa puxar a anteninha dele e ficar ligado. E não importa a idade, né? Nosso programa, inclusive, ele é voltado para pessoas cinquenta a mais, né? Que são as pessoas que já começam a ter o sono mais complicado, dormem menos, acordam mais cedo, acordam durante a madrugada também, por uma série de motivos, né? E aí, assim, em termos de dicas, basicamente a pessoa precisa ser uma pessoa bem tranquila. Ela precisa começar por isso, né? Ela precisa ser mais calma, procurar ter hábitos alimentares mais saudáveis. Acho que o ponto de partida seria esse. Isso ajuda assertivamente antes de uma pessoa progredir aí nessa falta de sono e, de repente, ter que usar medicamento? Acho que a Fran pode explicar para a gente, vou puxar para ela dizer, antes da gente falar do que fazer, mas tem um efeito sobre o sono da resposta imunológica do corpo, que é esse o estudo que a Fran fez no doutorado dela, que aumenta a necessidade de sono mesmo, né, Fran? Não sei se você pode, em termos simples, explicar isso imunologicamente, o que significa. Sim, porque isso já está bem escrito há muitos anos, né? Os nossos próprios avós, eles já diziam que a gente, quando está doente, vamos dormir porque a gente precisa se recuperar, né? E não sei se você já percebeu, quando a gente está passando por algum processo infeccioso, a gente tem uma maior necessidade de sono. E aí a gente chama isso de comportamento doentio. Então, o nosso organismo, ele está se preparando para se recuperar. Por quê? Porque durante o sono, a gente libera mediadores inflamatórios, a gente tem trânsito de células do sistema imunológico que vão lá e vão resolver, né? Que quando a gente está passando por algum processo, a gente está lutando contra um agente externo, que pode ser qualquer coisa. E aí a gente precisa, durante o sono, nosso organismo se prepara para essa luta e para que a gente recupere a saúde. Para você ter ideia, acho que um fato importante é falar sobre a vacinação, que foi o meu último estudo. Alguns outros pesquisadores já tinham mostrado que uma noite de sono, se você, por exemplo, não dormir e se vacinar de manhã, você vai ter redução em 50% na quantidade de anticorpos que você produz. Então, quer dizer, o sono é importante para que a gente desenvolva uma resposta adequada à vacinação e o nosso organismo esteja preparado para lidar com esse agente num segundo momento de contato. E não só passar a noite sem dormir. Nós observamos também que em trabalhadores noturnos, as pessoas que trocam, elas trabalham durante a noite, dormem durante o dia, isso também aconteceu. Então, o que eu costumo dizer, a gente costuma falar, a falta de sono prejudica. Mas na verdade, não. O sono, ele favorece o bom funcionamento da nossa resposta imunológica. É muito importante, não só dormir um tempo adequado, porque isso varia, como você mesmo disse, se as pessoas vão tendo uma alteração na necessidade de sono ao longo do envelhecimento, a pessoa precisa dormir o quanto ela precisa para se sentir bem. Mas um outro fator que eu também observei é uma regularidade nos horários de dormir e acordar. Essa é uma outra dica importante também. Você tem que manter um padrão. E esse padrão, essa regularidade no ritmo, foi diretamente associada à quantidade de anticorpos que esses trabalhadores produziram. Então, não só dormir a quantidade que você precisa, mas tentar dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Isso é importante também para a nossa saúde. Um outro detalhe também diz respeito às pessoas obesas. As pessoas que têm uma obesidade mórbida, ou estão à beira de uma obesidade mórbida, elas têm uma tendência enorme de dormir. Mas esse dormir delas é um dormir errado. Por quê? Porque não adianta você dormir o dia todo, ou dormir em horários intercalados, porque quanto maior a obesidade, maior o sono. As pessoas se sentem mais cansadas. Por uma questão que eu acredito que todo o processo biológico, o nosso relógio, ele fica completamente mexido. E eu gostaria de dar um alerta, baseado até nos estudos de vocês, vocês são completamente engajadas. Por quê? Porque obesidade também não é saúde, né, gente? Não entra em um preconceito, entra em um alerta. O controle do peso é importante, e isso também influencia no sono. Eu estou correta? Definitivamente. Eu estou observando algumas situações de pessoas que estão vivenciando, estão nessa realidade, entendeu? E o que acontece? Não são tão idosas, vamos chamar assim. São até relativamente jovens, mas dormem, dormem, dormem compulsivamente, em função, talvez, do sobrepeso, né? A obesidade em si, ela é uma doença inflamatória, né? Ela se torna uma doença inflamatória, né, Fran? Não sei os mecanismos exatamente, talvez você possa falar, mas o tipo de gordura que se acumula na obesidade é uma gordura que ela causa inflamação no corpo. E pelo que a Fran falou, é só durante o sono que a gente produz as enzimas, proteínas, enfim, que fazem, que são os anticorpos, né? Que lutam contra essa inflamação, ou que precisam limpar a inflamação do corpo. Então, tem um aumento da necessidade de sono na obesidade, porque você está lutando o tempo todo contra uma inflamação. Tem uma outra coisa, que é, a obesidade aumenta o acúmulo de gordura nas vias aéreas também, na garganta. Aqui é tudo parte mole, na língua, o acúmulo de gordura aqui aumenta a predisposição à apneia do sono, a distúrbios respiratórios do sono. E aí vira meio que um efeito bola de neve, porque você, um obeso, tem mais apneia. Então, respira, tem mais quedas do nível de oxigênio ao longo da noite, tem um sono mais fragmentado, porque o próprio ronco, e aí as falas respiratórias vão fazendo isso. E a apneia também é uma doença metabólica e inflamatória. Você tem menos oxigênio circulando na periferia do corpo, e isso aumenta também a necessidade de comer mais doce, de comer mais comida energética, porque o açúcar, então, quando a gente não dorme direito, no meio da tarde dá vontade de comer aquele sonho de padaria, porque o açúcar sobe o alerta, mas daqui a pouco cai de novo. Você fica tendo vontade o tempo todo de comer comida rica em açúcar e gordura, para ajudar a manter o estado de alerta, que a Fran falou sobre, ela estudou os trabalhadores noturnos, os trabalhadores noturnos têm uma tendência a ganhar peso justamente por todos esses mecanismos envolvidos. Então, sim, a gente tem visto um aumento da obesidade populacional, que está associado com mais distúrbio respiratório do sono, que está associado com mais inflamação, com mais predisposição à infecção, a doenças infecciosas também. Veja só como é complexo. Nós realmente somos um relógio, o ser humano é um relógio. É bem complexo. A gente está tendo uma entrevista num programa de inclusão. Ele nasceu... Eu tenho algumas edições especiais também para pessoa com deficiência, que tem um relógio biológico bem diferente. Nós temos muitas deficiências hoje. Algumas ainda invisíveis doenças raras. Essas pessoas, elas realmente precisam também dessa prestação de serviço, porque algumas, em função da deficiência, elas são mais obesas de fato, até em função de locomoção, uma deficiência física. E tem toda essa questão que você explicou muito bem, do que uma pessoa precisa, como um alerta, e policiando. Eu vou colocar assim como policiar, como se equilibrar melhor na alimentação, mudar hábitos, até para que evite problemas adiante. Esses problemas adiante são os associados à falta de sono, ou sono desregulado. Sim, acho que é importante só um cuidado, talvez porque a obesidade, dependendo do grau, é uma doença. E, às vezes, a pessoa não é obesa porque quer. Então, tem todo um mecanismo metabólico envolvido. Como você diz, o relógio biológico tem vários ponteiros no nosso relógio. Essencialmente, se a gente pode... Vou falar meio metaforicamente para tentar explicar didaticamente. Cada um desses ponteiros do nosso relógio pode ser um hormônio. Então, todos os hormônios estão interligados. Inclusive, o hormônio da fome, que faz a gente sentir fome, que faz a gente sentir saciedade. Eles estão conectados com os hormônios que fazem a gente ter vontade de dormir e de ficar alerta. E que são os mesmos hormônios que respondem diante de situações de estresse da vida crônico. Então, isso para dizer, da exposição ao estresse crônico, a gente vinha falando da COVID. Então, a obesidade... Às vezes, não é assim. A pessoa não consegue emagrecer porque o sono não está ajustado e porque quer. Então, às vezes, precisa de uma investigação a fundo, porque a própria obesidade fragmenta o sono, impacta o sono e dificulta o processo de emagrecimento. Então, é um eixo ali difícil de se resolver, né? Não é só uma questão de ter força de vontade para comer direito e dormir direito que necessariamente vai ser o suficiente. Cada caso é um caso. Então, acho que é só esse cuidado, porque às vezes vale a pena uma investigação, porque é uma doença mesmo. Ainda mais se tem histórico familiar, que são alguns indícios importantes, né? Se tem diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e outras doenças metabólicas envolvidas. Vale a pena uma investigação, às vezes, para ter ajuda, porque não é só uma questão de ter força de vontade, de ficar dando murro em ponta de faca e de ficar deprimindo, tipo, eu não emagreço porque eu não consigo, né? Mas você abordou também a questão da apneia, né? Sim, então a própria apneia dificulta ainda mais. Então, a apneia pode ser uma consequência do ganho de peso, mas aí, quando a apneia se instala, ela dificulta a perda de peso. Então, é um mecanismo difícil que, às vezes, precisa de um acompanhamento médico mesmo, profissional, assim, né? O nutricionista pode ter um papel fundamental para esse processo. Então, é. Bom, dentro dessa nossa pauta aqui, vocês querem acrescentar alguma informação que eu tenha deixado de lado, deixado de destacar aqui, relacionada à importância do sono? Gente, o sono é a alma do ser humano. É um slogan, né? É a alma do nosso negócio de ser humano. Então, assim, eu quero que vocês deixem uma mensagem, um complemento, caso a gente não tenha abordado aí, porque é um assunto que a gente pode despinchar durante muito... ou diariamente, né? Apresentando estudos de casos, pesquisas, porque cotidianamente, né? A gente se depara com situações, mas também cientificamente, a gente também se depara com exemplos, situações, né? Enfim. É, queria complementar... Só complementando o que a Laura disse, e até como dica, né? Que você pediu pra melhorar, né? A manifestação do sono e melhorar, tentar manter essa regularidade nos horários de dormir e acordar, a exposição da luz é um fator super importante, né? E teve um estudo que eu fiz que eu fiquei bem feliz, porque a gente viu que se expor à luz, aquela caminhada matinal que você faz, se expor à luz nas primeiras horas da manhã, é super importante pra gente melhorar não só a qualidade do sono à noite, como melhorar essa sincronia, né? Manter, tentar manter todos os dias os horários de dormir e acordar. Porque a exposição da luz, o nosso sono, ele tá atrelado à falta de luz, então a gente anoiteceu, nosso organismo se prepara pra dormir, né? A gente tem liberação da melatonina, que é um hormônio que ele induz o sono, e aí, nos meus estudos, eu vi que se expor nas... E é até engraçado, curiosamente, nas duas primeiras horas da manhã, ajudou a melhorar a qualidade de sono, porque ajuda a ajustar esse reloginho, esse controle pela melatonina. Então, até pros idosos, a gente pode deixar como dica tentar aquela caminhada matinal, até pra melhorar a disposição, né, Laura? ao longo do dia. E melhorar o sono à noite também. Então, se eu puder dar uma dica, tentar evitar, né, a exposição à luz à noite, em casa, né, uma ou duas horas antes de dormir, tentar diminuir a intensidade da luz dentro de casa, e se expor mais à luz do dia, à luz do sol, nas primeiras horas da manhã. Até pra melhorar até o relógio, o nosso sistema imunológico também. Antes da Laura falar, eu tenho só uma observação. Nós vivemos hoje em um crescente, vamos chamar, era tecnológica, num crescente, onde os celulares só faltam eles serem embutidos no nosso organismo, né? Mas diz que já tem estudos, me contaram, num evento recente, que a gente vai ter, na nossa própria pele, a gente vai ter tudo que tem no celular. Você acredita numa coisa dessa? É uma tecnologia tão avançada que eu não parei pra pesquisar. Mas foi um profissional de TI, de telecom, que me falou isso. Eu fiquei, quase que eu caí de costas na hora que ele falou isso, né? Falei assim, nossa, né? Mas assim, tem gente que não consegue desligar o celular, dorme com o celular do lado. Isso atrapalha profundamente o sono, né? Sim. Não só por causa da luz, que a Fran falou, que eu acho que é fundamental, a exposição do celular, mas é o conteúdo que tem no celular, né? Então, às vezes, próximo ao horário de dormir, não só você se expõe à luz, mas você se expõe a um conteúdo que pode ser ansiogênico, pode causar ansiedade sem a gente perceber. e aí isso pode atrasar o início do sono, uma descarga de adrenalina, assim, né? De emoção. E isso atrasar o início do sono. Então, sim, o celular virou uma extensão do braço, da mão, praticamente, e a gente tem que se policiar, assim, próximo... Não, assim, é uma coisa importante de dizer, porque não atrapalha todo mundo. Então, mas pra quem tá sofrendo com uma dificuldade com o sono, pra quem tá sentindo que o sono não restaura o suficiente, esse é um ponto fundamental de prestar atenção. Se tem isso na sua vida, começa por ali. Começa tirando isso, né? Agora, pra quem não tem uma dificuldade, não acha que atrapalha, tudo bem, também, né? Então, tem pessoas e pessoas que se adaptam. Só pra não causar, já limpei tudo, não sei o que, não faço mais nada. Também não é assim, mas é pra quem tá sofrendo com problema, realmente, acho que a primeira coisa é cortar, assim, importante. Eu acho que, como você falou do público, 50 a mais, e a gente sabe que as mulheres sofrem mais com sono, se queixam mais, o que é importante dessa fase é o climatério, né? Então, as mulheres começam a vivenciar essa transição do período pra fase não reprodutiva do ciclo, né? Isso é um impacto pras mulheres social, moral, assim, né? Do que significa ser mulher na ausência de poder ser fértil, né? Isso é um impacto pra alma da mulher, assim, né? Mas também fisiológico, muito importante, a mulher na menopausa, durante a vivência do climatério, perde o estrogênio. O estrogênio é um hormônio que é super importante pra gente, como um controlador da nossa temperatura do corpo, é por isso que vem as ondas de calor, e também do humor. Os hormônios sexuais estão muito relacionados ao controle do humor, Então, a irritabilidade, as ondas de calor, tudo influenciam. Então, a vida da mulher é sofrida durante a vivência do climatério e tem estratégias que podem ajudar. Então, assim, a gente até tá pra lançar na própria da vigilância do sono, que é um programa digital de ajudar as pessoas a dormirem melhor, seguindo passo a passo, chegando aí uma também pensando nos 50 a mais, nos mulheres 50 a mais que estão vivenciando o climatério e a pós-menopausa pra quem continua sofrendo as consequências. Então, acho que também é uma coisa, coisas que acontecem no corpo, que fazem parte do envelhecimento, que vão desafiando a nossa relação com o sono e que precisa ser transformada. Acho que esse é um ponto importante também de complementar. Vocês têm alguns contatos que podem passar pra gente? O portal é www.vigilantedossono.com.br, é isso? Tem o BR, www.vigilantedossono.com, tem o nosso site, também estamos nas redes sociais, no Instagram, Vigilantes do Sono. Podem achar, eu e a Fran fazemos parte, a Fran é pesquisadora do Vigilantes, a gente está envolvido em pesquisas juntas, desenvolvendo coisas do aplicativo pra ajudar justamente na detecção de apneia do sono, ajudar as pessoas a identificarem. A apneia do sono é estimada como uma das doenças mais subdiagnosticadas do mundo, a pessoa não respira direito dormindo e não sabe, e isso tem uma série de influências importantes, às vezes tem uma depressão que pode estar associada a isso, e você passa a vida trocando de remédio antidepressivo sem saber que não respira direito, e enquanto não corrigir a respiração à noite não vai funcionar, sabe? Então, a gente tem essa missão aí de chegar, acho que nas redes dá pra encontrar a gente em os trabalhos que a gente tem desenvolvido e o que as pessoas têm vivenciado, experienciado, assim, esse aplicativo que tem sido muito gratificante pra gente, né? Muito bem, essa foi a edição do programa, inclusive, de hoje. Podemos voltar quando vocês tiverem mais pesquisas, mais estudos, a gente pode retomar a pauta, porque pode ser até uma pauta permanente, porque a gente precisa realmente mostrar pra sociedade a importância do sono e o quanto isso colabora com viver bem, né? E, consequentemente, com a saúde física e mental. Com certeza. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Eu que agradeço, Rosa. Muito obrigada.